Antônio, que antes se chamava Antipas, nasceu na Ucrânia, no ano de 983. Persieskje, na realidade, não é o seu sobrenome, mas sem um apelido, e tem um significado, da gruta. Trata-se de uma referência à cela, escavada por ele mesmo, no vale de Gentler, próximo a Kiev, que deu origem à vida monástica russa. Antônio da Gruta, desde a adolescência, sempre buscou a solidão das cavernas, típicas de sua região, para suas orações contemplativas. Depois viveu até os 45 anos de idade, peregrinando solitário pelos inúmeros mosteiros do Monte Atos, na Grécia. Os registros indicam que ele permaneceu alguns anos no mosteiro de Espion, quando decidiu continuar a vida de penitência e oração na sua pátria. Foi assim que escavou a primeira gruta em Kiev. Logo surgiram muitos seguidores e curiosos, que se sentiam atraídos pelos ensinamentos e pela fama de santidade daquele homem de oração e penitência. Todos queriam aprender com um monge sábio e justo, que nunca se mostrava irritado. Era um homem manso e silencioso, pleno de misericórdia com todos. Essa sua personalidade foi muito bem retratada pelo fiel discípulo Nestor, ao escrever histórias dos tempos passados. Contudo, Antônio insistia em viver solitário, enquanto seus seguidores formavam uma comunidade. Com sua permissão, foram construindo várias celas pela região e depois uma primeira igreja. Assim, em 1051, surgiu o Mosteiro das Grutas, cuja arquitetura foi projetada integrando as grutas escavadas por esses monges primitivos. Esse mosteiro se tornou um dos centros religiosos mais importantes de toda a Rússia. A sua comunidade se tornou famosa pela caridade, instrução, prestígio cultural e pelo esplendor da liturgia ortodoxa cristã. Além das belas igrejas que iam surgindo, consideradas verdadeiras obras de arte da arquitetura eslava. Antônio não desejava dirigir todo esse movimento, mas tinha noção exata do que ocorria. Por isso, manteve-se como exemplo da comunidade e a direção ele confiou ao seu discípulo Teodósio, que sedimentou e estabeleceu as regras da vida monástica. Por perseguição política, Antônio foi obrigado a abandonar Kiev em 1055. Foi refugiar-se próximo a Sermigov, onde criou um outro mosteiro, conservando as regras de vida do anterior, imprimindo a sua marca, pelo exemplo na oração, penitência e caridade. Mas no mosteiro de Kiev haviam permanecido alguns religiosos, guiados pelo discípulo Teodósio, que é considerado cofundador do mosteiro. Por isso, Antônio conseguiu retornar clandestinamente e lá permaneceu recluso até a sua morte, no dia 10 de julho de 1073. Do mosteiro da gruta de Kiev original, restou uma parte não muito grande, pois nos anos de 1299 e 1316, foi quase destruído pelas invasões dos tártaros. Em 1926, foi fechado pelo regime comunista. Só em 1988, ele foi reaberto definitivamente. Hoje, ele faz parte do patrimônio da humanidade, como um monumento tombado e conservado pela Unesco. Santo Antônio Persiersk, rogai por nós! Ajudem-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.